oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha deliciosa com apenas 2 ingredientes sem açúcar e sem leite condensado que fica uma delícia aqui eu coloquei 4 bananas pratas tá a banana tem que estar bem madura agora eu vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar tá gente lembrando pra vocês que o cacau é sem açúcar e vou colocar meia xícara de água a água eu não conto aqui como ingredientes tá por isso que eu falo dois ingredientes e vou bater bati ficou assim ó vou colocar aqui na panela e vou deixar o fogo ligado baixinho e vou mexer até dar uma engrossada e olha só gente tem que ficar tá mexendo sempre tá com fogo baixo quando tiver no ponto de desligar eu mostro para vocês quando eu fizer assim ó que tiver mostrando o fundo da panela vai tá no ponto e olha só gente já tá no ponto quando você faz isso ó que já viu o fundo da panela já tá no ponto tá bem grossinho vou desligar o fogo agora eu vou colocar aqui ó nessa tacinha aqui vocês pode colocar em potinhos de vidro se quiser e pronto coloquei aqui ó nessa tacinha como falei para vocês vou levar na geladeira para dar uma geladinha e já volto para mostrar para vocês a consistência como fica olha só gente minha sobremesa já tá prontinha vou pegar aqui um pouco para vocês vocês verem que delícia olha só como fica humm gente fica delicioso tudo de bom bom demais mesmo pode fazer que vocês vão gostar não tem nada de açúcar e fica muito gostoso por causa da banana bem madurinha se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo